A confusão começou ainda na última sexta-feira, quando o idoso Domingos Milhese, de 73 anos, procurou uma empresa de transporte intermunicipal de passageiros em busca de uma passagem para Cuiabá no próximo dia 26 de outubro. Ele não conseguiu nem poltrona reservada para idosos e nem o desconto de 50% na passagem, determinado por lei. Na quinta-feira, o idoso voltou ao guichê e, segundo ele, a empresa alegou que não havia vaga no ônibus. Além disso, mesmo com o documento de identidade em mãos, o aposentado, de 73 anos, informou que a empresa se recusou a atendê-lo por não ter a carteirinha do idoso. Eu viajo já há 15 anos, nunca tive por em grandes partes do Brasil. O senhor já viajou várias vezes? Mas desde há 15 anos, teve 73 anos, então ia ser negado. Diante da recusa da venda de passagem, o idoso que tem voo marcado em Cuiabá para o dia 26 acionou o PROCON, que foi até a rodoviária. No local, a empresa disse aos fiscais que o sistema estava fora do ar e não apresentou ao órgão de proteção e defesa dos consumidores o relatório de poltronas dos ônibus para o dia solicitado pelo idoso. A empresa de transporte intermunicipal foi notificada pela equipe do PROCON e tem aí um prazo de 5 dias para apresentar ao PROCON um relatório detalhado do número de poltronas disponíveis e ocupadas nos dias em que o idoso pediu a passagem. Todo ônibus tem que disponibilizar duas poltronas gratuitas para o idoso porém, se estiverem lotadas essas duas passagens, essas duas poltronas o consumidor tem o direito, o idoso tem o direito de ter um desconto de 50% da sua passagem então a empresa se negando a conceder esse desconto o PROCON foi averiguar qual era o motivo por que estava negando e se realmente estava negando a dar esse desconto chegando ao local, o PROCON verificou que havia energia, mas não conseguia ter acesso ao sistema para saber se havia disponibilidade de vagas para esses idosos nessas datas, nesses trechos se houver disponibilidade, o PROCON vai verificar através de uma notificação que foi feita para essas empresas, para elas apresentarem um relatório analítico dessas datas com esses ônibus, se estão lotados e quem são os consumidores que compraram as passagens e se não baterem os dados e houver poltrona disponível o PROCON vai autuar, vai aplicar sanções como de multa, por exemplo a essas empresas que não concederam esse desconto ao idoso